Alô, dono do bar E eu já vou me andando aqui de casa Sequei o meu black, meu jack, virei com água Eu tô chegando, vai preparando minha mesa Que essa noite vai ouvir minhas tristezas Ai, 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 se vai Eu tô bebendo há mais de doze horas Daqui a pouco vai entrar pra história Como o maior dos porres No dia que ela foi embora Eu tô bebendo há mais de doze horas E se por acaso no chão eu cair Só bota o travesseiro que é pra eu dormir Alô, dono do bar Pode ir guardando tudo que cê tem aí E essa noite tão cedo eu não vou sair Já tô levando até o meu travesseiro Que é aí que eu vou dormir E eu já vou me andando aqui de casa Sequei o meu black, meu jack, virei com água Eu tô chegando, vai preparando minha mesa Que essa noite vai ouvir minhas tristezas Ai, 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 se vai Eu tô bebendo há mais de doze horas Daqui a pouco vai entrar pra história Como o maior dos porres O dia que ela foi embora Eu tô bebendo há mais de doze horas E se por acaso no chão eu cair Só bota o travesseiro que é pra eu dormir Alô, dono do bar Eu tô bebendo há mais de doze horas 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 Obrigado.